Muito boa noite. A Montepues Rubimaine realiza próximo mês o 13º Leilão Internacional de Rubis em Singapura. Os gestores da empresa estão otimistas que, em 2019, a venda de rubis moçambicanos pôde superar a fasquia de 120 milhões de dólares americanos para a firma de capitais mistos. Os gestores da Montepues Rubimaine afirmam que os resultados do negócio da venda de rubis moçambicanos têm sido encorajadores desde que a empresa MRM começou em 2014 a realizar leilões internacionais destas pedras preciosas extraídas na região de Manhumbira, na província setentrional de Cabo de Algado. Segundo Samuel Machal Jr., em 12 leilões já realizados, a firma de capitais mistos arrecadou no global 512 milhões de dólares americanos em receitas, dos quais 121 milhões de dólares foram canalizados para os cofres do Estado moçambicano como receitas fiscais. Quando se faz essa exportação, obviamente, põe-se um valor sobre os materiais que estão a ser exportados. Que é mediante esse valor que se faz o pagamento preliminar do imposto de produção. Isto por quê? Por causa da forma como a venda é feita. Como isto é feito com base em leilões, o valor final só pode ser apurado depois de se fazer a venda. E todos os leilões que são feitos em Singapura são feitos na presença de entidades de governo. Estou a falar de entidades a nível da província e entidades de nível central. Grande parte da receita fixada em 512 milhões de dólares americanos da MRM é resultante de rubis extraídos aqui. Em Moglote 3, na parte sul do acampamento de Monte Poes, Rubimaine, onde a empresa já fez a reposição de parte significativa dos solos. Nós queremos que nos próximos anos a vida vegetal e animal seja reposta. Assim, asseguramos que o meio ambiente continue a ser saudável. A empresa tem apostado bastante em intensificar a pesquisa nesta área. Se bem que também temos feito feitos em outras áreas, mas é principalmente daqui que vem a nossa grande produção. Falamos muito de receitas. Como é que é o salário? Bom? O salário é bom. Fabuloso? Não diria fabuloso, mas é bom. Muito bom. Bate que anda, o mínimo. A MRM, detida em 75% de ações pela multinacional britânica Gamefields e 25% pela empresa de capitais moçambicanos Amweirit, espera bons resultados no leilão a ser realizado entre os dias 10 e 14 de dezembro próximo. O Rubio de Moçambique é o melhor, é o mais bonito, é o mais procurado. Para além disso, as nossas operações são transparentes. No 12º Leilão Internacional, realizados no início de 2019, a MRM teve em caixa de 50 milhões de dólares americanos em receitas. No 12º Leilão Internacional, realizados no início de 2019,